Beleza, galera? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui, ó. Fazer essa expressão numérica aqui. Repare aqui que nós temos multiplicação, divisão, multiplicação. Nesse caso aqui, quando tem multiplicação e divisão, a gente sempre começa a quem vem primeiro. Só que nesse caso aqui tem uma coisa particular, que são os parênteses. Então, como tem parênteses, nós vamos resolver primeiro quem está entre parênteses. Vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. 9 vezes 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Vezes 9, ó. Olha que vai dar conta normalmente aqui, ó. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 9, 81, ó. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 9, 81. Só que repare que não há essa alternativa. O que nós vamos fazer aqui? Tem gente, muitas pessoas já sabem, que dá para até fazer de cabeça. O que nós vamos fazer aqui, ó. Nós podemos fatorar o 81. Vamos fatorar o 81. Por 3, né. 81 dividido por 3, 27. Por 3, ó. 25 dividido por 3, 9. Ainda dá por 3, né. 9 dividido por 3 é igual a 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. 1 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Paramos por aqui. O que nós temos aqui agora, ó. O 3, 4 vezes. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou o 3, né. Vamos repetir o 3, né, aqui. Na base. Vamos repetir o 3 aqui na base. Quantas vezes aparece, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 3 elevado a 4. Então, 81 é igual a 3 elevado a 4, ó. Então, qual é a resposta? Agora que tem a resposta, ó. Letra D. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 2, 3, 1. 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 1. Obrigado.